Bispos cardeais e lideranças pastorais participam do quinto encontro da Igreja da Amazônia, que começa na segunda-feira em Manaus. E quem traz essas informações pra gente agora ao vivo é a nossa repórter Simone Oliveira, direto do nosso Nordeste Brasileiro. Boa noite, Simone. Olá, Casey. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Olha, durante a próxima semana, de segunda até a quinta-feira, a Igreja Católica vai votar os olhos pra Amazônia Legal. Lembrando que a Amazônia Legal é composta por nove estados brasileiros e seis países. E tudo isso para poder trazer à tona assuntos e discutir os principais desafios e conquistas na região. O quinto encontro das igrejas da Amazônia é promovido pela Comissão Episcopal Especial da Amazônia, vinculada à CNBB, à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Também pela REPAM, a Rede Eclesial Pan-Amazônica. E tem como essa proposta discutir a realidade da igreja e, principalmente, a realidade dessa relação junto com os moradores da região, pessoas ligadas às comunidades ribeirinhas e também às comunidades indígenas. Com certeza, é um momento que vai trazer à luz do Evangelho todas as causas e em busca de soluções. Para a edição deste ano, a quinta edição vai trazer os documentos do Encontro de 2022, que foi na cidade de Santarém do Pará, além do Sínodo da Amazônia, realizado em 2019. E também, levantamento que foi realizado junto a todas as dioceses que fazem parte da Amazônia Legal. O encontro começa segunda-feira com celebração, sessão solene, aberta a todos. Tem também a expectativa de representantes do governo federal. E, a partir de terça-feira, reunião dos bispos. São esperados cerca de 60 religiosos, bispos vindos de todas essas localidades. E, neste encontro reservado, discutir a igreja na Amazônia. O tema deste ano, a igreja que se fez carne, a larga tenda na Amazônia, memória e esperança. Eu volto com você no estúdio, Casey. Está ótimo, Simone. Obrigada pelas informações, viu? Obrigada pelas informações, viu?